Ganha não é só com o Manuel, se você observar está todo mundo, né? Nós estávamos aí, quando chegamos, tínhamos seis ou sete jogadores no departamento médico com data indefinida para poder retornar e hoje, graças a Deus, a gente no primeiro jogo da semifinal já temos todos à disposição. Então, apenas o netinho, né, que está suspenso, o Humberto que vem um pouquinho de uma lesão, mas está entregue, né? A gente vai usar força máxima e o Manuel é uma possibilidade. Vamos analisar bem, vamos ver o que é melhor para a gente, é um jogo em casa, um campo leve, então de repente alguma situação pode acontecer de novidade amanhã. Olha, vamos analisar hoje como é que vai estar o Fernando. Fizemos um trabalho com ele ontem, ele não sentiu nada, hoje temos mais um trabalho que vai determinar essa situação dele com relação à lesão, mas eu creio que ele vai estar liberado, eu acho que todo mundo está contente pelo fato de todos estarem liberados e nós da comissão técnica mais ainda. Maurílio, o 4-1, vocês ainda não conseguiram vencer o 4 de julho nessa temporada, você acredita que, quais são as saídas que você está tentando encontrar aí para poder vencer esse adversário e garantir uma vantagem já no primeiro jogo? Olha, é respeito, né, o 4 de julho é uma equipe determinada, uma equipe que se posta bem, tem dois jogadores de extrema velocidade à frente, então nós vamos ter que ser estrategistas também. É um time que vai chegar com posicionamento, creio eu, com um pouco mais defensivo, nós vamos ter que propor o jogo e vamos correr algum risco com relação a essas duas possibilidades deles ofensivas. Mas vamos ter uma estratégia boa, se Deus quiser, tudo vai correr dentro do planejamento, temos aí a nossa formação, a gente já imagina uma equipe mais ofensiva também, buscando gol, mudando um pouco do sistema, a gente abrindo mais a equipe, buscando o jogo, buscando o gol, adiantando as linhas, eu acho que o importante é a gente estar bem posicionado e se Deus quiser, tudo acontecer a nosso favor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança do primeiro jogo, né, vocês perdem torcida, ganham a questão de jogar num gramado melhor, eu queria saber como é que você está avaliando isso. Olha, essa situação do gramado, a gente não previta de dar opiniões, né, a gente não pode reclamar do clima, né, o homem lá de cima está mandando a chuva que é benéfica para nós, então nós temos que agradecer. É ruim que nós não vamos poder jogar no nosso gramado, ele encharca muito e fica um pouco difícil de se jogar, então a mudança para cá, a gente ganha com relação ao campo seco, não vamos perder com relação à torcida, que eu sei que o torcedor vai comparecer, o torcedor do Altos, né, ele vai aonde o Altos estiver e torce a favor, eu sei o que eu vi desde o dia que cheguei, então isso eu acho que para nós não é nenhum obstáculo. Maurílio, até sobre isso, eu queria saber se você é um pouco supersticioso, se você acredita que jogando lá no Pelipão, o time do direito mais de lá, e... Não, não é assim supersticioso, né, você quando joga nos seus domínios, no campo, que você tem a sua torcida próxima, é tudo apertadinho, se torna uma coisa mais difícil, uma coisa mais receosa para os adversários, né, então é ruim por esse fato da gente não estar dentro da nossa área, daquele local que a gente gosta, mas nós temos que criar isso aqui também, é uma situação de um campo que eu acho que todo time gostaria de jogar no campo como esse, um estádio maravilhoso como esse, então nós vamos usar também isso aqui a nosso favor. Ok?